A lateral aqui, que pega a torácica, a gente tem que caprichar bastante. Por quê? Porque esses nervos aqui, que vão levar a estimulação para a tireoide e vice-versa, na coluna. Então, quanto mais fluido e liberado, melhora o efeito. Muitos pacientes, eles não sabem que estão com a tireoide na reserva. E aí, se a gente não começar a colocar um combustível para eles, eles não vão te falar lembra da minha tireoide, pelo amor de Deus. Não! A grande maioria não vai. É você que tem que dar essa atenção. Sem contar aqueles pacientes com alteração de humor. São poucos ou muitos, gente. Fala a verdade para mim. Quantos pacientes hoje chegam falando, eu estou irritado, estou ansioso, estou agitado. E que podem ser muito bem problemas com a causa, com a origem na tireoide disfuncional. E aí, às vezes, a pessoa está até tomando antidepressivo, ansiolítico, remédio para dormir. E ela continua agitada, estressada, caindo o cabelo. E aí, a gente fica ali meio perdido. Puxa, ele está tomando remédio, melhora e piora. O sono vai e volta. E a gente não está dando atenção à tireoide. A pessoa fala diretamente. Eu estou deprimida. Eu estou muito inseguro. Eu estou com muitos medos. Coisa que eu não tinha antes. E que a gente fala, então é emocional. Então, vamos tratar o emocional. Eu vou estimular muito a pineal. Se a pessoa está angustiada, eu vou lá no timo. Mas eu não dou atenção à fisiologia do órgão em primeira mão. A tireoide funcional. Aí, a pessoa fala, filho, aquela insegurança, aquele medo, aquela agitação que eu estava sentindo, acabou. Por quê? Porque ela está tratando agora, devidamente, a saúde da tireoide dela. Então, trio inicial, manobras de relaxamento, alongamento. Depois, você trabalha coluna. Toda a área da coluna. Com ênfase na área mais afetada. Então, por exemplo, no caso da tireoide, ela não está localizada aqui? Bem abaixo aqui, na linha da almofada superior. Bom, então, essa lateral aqui, ó, que pega a torácica, a gente tem que caprichar bastante. Por quê? Porque esses nervos aqui, ó, que vão levar a estimulação, né, para a tireoide e vice-versa, na coluna. Então, quanto mais fluido e liberado, melhora o efeito. Então, a parte óssea aqui eu estimulo bem, para trabalhar toda a parte óssea da coluna. Um pouquinho para baixo aqui, a parte muscular, né, com ênfase, para depois estimular muito bem aqui a região da tireoide, tá? E isso em ambos os pés. A tireoide não tem o formatinho lá de uma borboleta? Não, o seu lado direito, o seu lado esquerdo? Então, pode ser que você vai pegar aqui no pé, ó, e ela vai sentir mais um lado do que o outro. Ai, filhos, o meu lado direito está mais dolorido. Então, você vai concentrar a sua estimulação no lado reflexo do corpo, o qual ela está te indicando maior sensibilidade, tá? Aí a gente falou também do hipotálamo, né, em ambos os pés, ó, bem aqui, ó, próxima unha, bem no meio aqui do álux. Dos dois lados, né, a pineal, desse ladinho e desse ladinho. A hipófise, que vai ser muito bem estimulada em casos de problemas da tireoide. Você pode posicionar o bastão, ó, meio de ladinho aqui no álux, ó, como se você estivesse jogando pra direção lá da unha, ó. Então, lembra, ó, tireoide, a hipófise, precisa ser muito bem estimulado. Aí a gente vai vir aqui pro pâncreas, ó, nessa parte aqui interna, né, abaixo da almofada superior, tá vendo? Mais ou menos até aqui. E aí a gente não pode esquecer também, gente, de que quanto mais personalizado, melhor o resultado. Então, quando você concentrar onde estiver mais dolorido, combinando com a anamnese da pessoa, melhor vai ser, tá legal?